Salve, salve galerinha, tamo junto pra mais um vídeo, pra debater algumas coisas importantes que aconteceram aí na Libertadores, algumas outras que impactam diretamente no Palmeiras. Hoje a gente acabou não fazendo live por conta de... Nem tinha tanto assunto assim, também aqui os integrantes tinham outras responsabilidades pra cuidar, então hoje não tá rolando live, mas tem esse vídeo aqui pra gente trocar uma ideia a respeito de alguns assuntos, no mínimo interessantes, beleza? Então, vamos lá, antes de começar o vídeo de fato, eu só quero dizer pra você que o OneFootball é o melhor aplicativo de futebol do mundo, é o melhor que você pode ter na sua mão pra receber as notícias aí do mundo do futebol, do Palmeiras ou de qualquer outro time que você queira ficar antenado e você pode baixar OneFootball aqui acessando esse QR Code que tá na tela agora ou clicando no primeiro link aqui da descrição do vídeo, Beleza? OneFootball é de graça e você ainda pode assistir aos jogos da Bundesliga, primeira e segunda divisão, ó, no Vasco, free, beleza? Então baixe OneFootball aí, é um parceiro da TV Alviverge que tá apoiando o nosso trabalho aqui, beleza? Valeu, rapaziada, obrigado. Vamos lá, vamos falar aí, primeiro assunto, o adversário do Palmeiras tá decidido nessa Libertadores, né? Palmeiras enfrenta o Atlético Mineiro num jogo que tem tudo pra ser extremamente eletrizante, né, cara? Talvez até mais do que a gente esperava, talvez até mais do que a gente queira, mas o Palmeiras ele não vai ter vida fácil se quiser ser campeão dessa Libertadores, né? Já pegou o São Paulo aí nas quartas de final, mais um rival que a gente elimina e agora vem o Atlético Mineiro. Aquela coisa, né? Lá do lado do Flamengo a estrada ela tá lisinha, o Flamengo tá percorrendo uma estrada que acabou de ser pavimentada, né? É só acelerar o carro e não perder o controle da direção que o Flamengo inevitavelmente deve chegar à final. Só não vai chegar se acontecer algum acidente. Do nosso lado da chave, quem quiser chegar à final tá passando por uma estrada totalmente esburacada, com asfalto ruim, que você tem que ficar ali ligeiro desviando dos buracos, porque senão você vai cair, você vai quebrar teu carro, você não vai conseguir chegar no teu destino, né? Então o nosso lado tá muito complicado e esse duelo contra o Atlético vai ser difícil demais. Como a gente gosta de jogar o favoritismo pros outros, né? E a imprensa também adora, já tem jornalista falando que a final é Atlético e Flamengo, vamos deixar o favoritismo pra eles, né? Vamos deixar os caras aí serem os favoritos, eles que investiram milhões, eles que têm um time formado por estrelas, que tá jogando muita bola, sim, é verdade. E no fim das contas, né? Os três principais clubes do Brasil que vêm com os melhores elencos e jogando o melhor futebol aí, né? Inclusive, Palmeiras e Flamengo são os que conquistam tudo. O Atlético surgiu esse ano muito forte, vem aí como esse terceiro melhor time do Brasil, os três estão nas semifinais, né? E a semifinal, inclusive, pode ter um chaveamento todo brasileiro, né? Se o Fluminense passar pelo Barcelona ainda, vai ser uma mini Copa do Brasil dentro da Libertadores. Agora, tem muita água pra passar debaixo da ponte até que o confronto da Libertadores aconteça, mas é inevitável que a gente já não comece a pensar, né? Até lá, eu acho que alguns jogadores aqui do nosso lado podem se recuperar, como o próprio Dudu, que eu acho que por mais que ele jogou muito contra o São Paulo, ele ainda pode crescer mais. Mesma coisa, é o Veron, que eu ainda boto uma fé que esse moleque vai ser importante. Então, a gente vai ter tempo pra preparar melhor o nosso elenco e o Abel, desde já, estudando alternativas pra travar esse Atlético Mineiro. Eu confio muito no Abel pra isso, né? Todos os times que ele se debruçou pra estudar, ele foi muito bem. Ele conseguiu anular o Santos, ele conseguiu anular o Grêmio, ele conseguiu anular o São Paulo. E eu tenho certeza que ele vai traçar uma ótima estratégia pra parar o Atlético Mineiro. Então, isso vai ser assunto de hoje até o dia do jogo, com certeza. Por mais que a gente tenha outros compromissos, como tem o Cuiabá nesse fim de semana pelo Brasileirão, é claro que a gente sempre vai reservar um tempinho pra ir falando do que tem acontecido no Atlético Mineiro, de estratégias aí que a gente pode usar. Esse debate vai ser muito longo e vai dar muito pano pra manga, beleza? Uma outra notícia aqui é que o Palmeiras renovou, renovou não, né? Na verdade, o Palmeiras ampliou o contrato do Gustavo Gomes, né? O Gustavo Gomes, ele tem um contrato que vai até 2024, só que o contrato acabaria em julho. Primeiro de julho, o contrato dele seria encerrado. O que o Palmeiras fez foi ampliar esse contrato por mais seis meses e agora o contrato acaba em dezembro do mesmo ano, de 2024. E os valores foram mantidos, né? O Gomes renovou em 2020 com o Palmeiras, continuou tudo igual, só aumentou esse vínculo que é justamente pra ficar mais em conformidade com o calendário brasileiro, né? Como a forma que a gente conduz aqui o nosso futebol dentro da nossa temporada dos meses válidos aí da temporada, né? Então o Gomes aí é um zagueirão de 28 anos de idade, 142 jogos pelo Palmeiras, 17 gols, capitão do Paulista, capitão do Brasileiro, capitão da Copa do Brasil, monstro sagrado, deus da zaga. Vai ter mais seis meses aí de contrato. Cara, até 2024 tem chão, acho difícil que ele cumpra todo esse tempo aí, mas não vai ser por falta de vontade da torcida, né? É que deve acabar pintando alguma proposta aí milionária por ele. Ele é um jogador que vira e mexe assediado, gostaria muito que ele concluísse o seu contrato aqui, né? Mas vamos lá, o último assunto é sobre camisas, né? O Palmeiras deve lançar uma camisa nova, né? A terceira camisa dessa temporada que ainda não saiu. Aquela comemorativa do Mundial de 51 é comemorativa, né? A Palmeiras não vai usar ela em campo. Então a terceira camisa, geralmente ela chega no aniversário do Palmeiras, né? 26 de agosto aí deve ser lançado o terceiro uniforme. Quem vai fazer, obviamente, que é a Puma. E a Puma lançou o terceiro uniforme dos times europeus nessa semana e deu o que falar. Eu vou mostrar na tela aqui pra vocês, ó. Não tem o escudo dos times. Na verdade, até tem. Vamos pegar essa do Milan aqui pra gente ver de perto. Ela não tem o escudo como a gente tá acostumado, né? Tem aqui o nome em destaque, Milan, o logo da Puma, o patrocinador. E os símbolos, eles aparecem de forma repetida como se fosse uma marca d'água. Tá vendo? Porque aqui nessa do Palmeiras é padrãozão, né? O símbolo do lado esquerdo, o patrocinador aqui. E beleza. Nessa nova proposta aqui do Milan, do City, do Olympique de Marseille, Fenerbahçe, Valencia. Tá nessa pegada aqui. Inclusive a do City já tá vendendo e o City postou na legenda, né? Da publicação, reescrevendo as regras. Cara, eu acho muito legal a proposta da Puma em fazer uma releitura dos uniformes, né? Porque desde que o futebol surgiu, os uniformes foram criados, eles são basicamente a mesma coisa, né? Eles são do mesmo jeito. Emblema, logo do patrocinador, ou às vezes o emblema tá no meio. Mas é sempre respeitando essa ordem. O que a Puma tá fazendo aqui é quebrar com a ordem. Cadê o emblema? Não tá onde a gente espera. Tá como marca d'água e tudo mais. Então eu acho muito legal quebrar os padrões, sair do tradicional e fazer algo diferentão. Mas esse algo diferentão precisa ser bonito. No caso disso aqui, eu não acho nada bonito. De verdade, não acho nada bonito. O design é basicamente a camisa branca do Palmeiras, né? Você vê que no ombro tem aquelas risquinhas e tudo mais. Com esse novo layout aí de apresentar o nome do time por extenso e o patrocinador, né? Eu não acho isso bonito. É claro que assim, a gente tem que ver de perto, né? Isso muda tudo. Quando a gente vê na internet, a gente geralmente não gosta. Mas quando eu vejo pessoalmente, é até pelo fato da gente ser gadão do Palmeiras, a gente acaba gostando, né? Agora, eu preferia que fosse algo assim, ó. Como essa da Itália. Aqui, pra mim, já tá quebrando um pouco os padrões. Porque o emblema parece bem pequenininho. Se você for ver, a escala tá proporcional. A escala desse emblema da Itália com o da Puma é proporcional. Mas parece até que o da Puma é maior. Não é. A escala é igual. Só que assim, ó. Eu queria que fosse algo assim. Ó, de repente aqui, ó. A Cruz de Savoia. Imagina, a Cruz de Savoia. Aqui o logo da Puma aqui. E aqui, sei lá, escrito ou CEP. Ou vai, Palmeiras. Ou SE Palmeiras. Sei lá. E aqui dá até pra ela continuar brincando, né? Com essas duas cores. Ou você faz um... Não sei que cor vai ser a camisa, né? Mas de repente, pensar num azul, você ainda mete essas cores vermelha e verde. Relembrando as cores da Itália até. Eu acho que ficaria muito bonito. Eu preferia que fosse assim, cara. Eu não gostaria que fosse nessa pegada aqui que eles estão fazendo. Eu achei meio feião. Eu não gostei, não. Mas eu quero saber a sua opinião. O Cidinho já tá dando a opinião dele lá na sala. Eu quero saber a sua opinião também. Sobretudo aqui, fala sobre o Atlético. Fala sobre o Gomes e principalmente sobre as camisas também. Beleza, rapaziada? Amanhã a gente deve voltar aí pra nossa programação normal. Fim de semana. Cobertura completa do jogo contra o Cuiabá. React, análise, live e tudo mais. Tamo junto. Deixa o seu like aí no vídeo. Baixa um futebol. Um abraço pra você. Tamo junto. Valeu.